Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo exercícios de corrente elétrica. Eu vou fazer agora a seguinte questão. A intensidade da corrente elétrica em um condutor metálico varia com o tempo, de acordo com o gráfico a seguir, sendo a carga elementar de 1,6 vezes 10 a menos 19 cúlubes. E determine letra A, a carga elétrica que atravessa a sessão do condutor em 8 segundos. Letra B, o número de elétrons que atravessa a sessão do condutor durante esse tempo. E letra C, a intensidade média da corrente entre os instantes 0 e 8 segundos. Beleza? Para a gente resolver a letra A, a gente tem que lembrar que quando a intensidade da corrente elétrica varia de acordo com o tempo, a corrente elétrica varia de acordo com o tempo, a gente sabe que a quantidade de carga vai ser numericamente igual à área da figura. Certo? Então, o que a gente vai fazer? Se a gente for olhar aqui, essa figura que ele representou aqui é um trapézio. Então, a área do trapézio é o quê? Base maior mais base menor divididos por 2 vezes a altura. Então, para responder a letra A, eu vou usar o quê? Que a quantidade de carga é numericamente igual à área do trapézio, certo? E aí vai ficar assim, quantidade de carga é numericamente igual a B mais B sobre 2 vezes a altura. Então, vai ficar a base maior vale 8. Mas, a base menor é esse pedacinho aqui, que vai de 2 a 4. Então, ela vale 2. Tudo isso divididos por 2 vezes a altura. A altura vai de 0 a 64. Porém, cuidado, porque o gráfico está aqui no eixo do ampere em miliampere. Então, eu tenho que lembrar que 1 miliampere é igual a 1 vezes 10 a menos 3 ampere. Então, aqui eu tenho que multiplicar por 10 a menos 3, tá? Cuidado para não errar aqui. Então, aqui vai ficar assim. 8 mais 2, 10. 10 divididos por 2 vai dar 5 vezes 64 vezes 10 a menos 3. Certo? Então, agora eu sei que a quantidade de carga é igual a 5 vezes 64, vai me dar 320 vezes 10 a menos 3. Como aqui está representada em notação científica, eu vou escrever assim, ó. É, ou, tá? 3,2 vezes 10 a menos 1. Eu andei a vírgula duas casas para cá, diminui duas casas ali. Então, aqui vai ser 3,2 vezes 10 a menos 1 coulomb. Certo? Agora, o que a letra B está pedindo? O número de elétrons que atravessa esse condutor. O número de elétrons é dado pelaquela relação Q igual a n é. Se eu quero o número de elétrons, eu pego a carga e divido pela carga do elétron. Então, aqui vai ficar assim, ó. N é igual a 3,2 vezes 10 a menos 1, divididos por carga do elétron. Ele deu aqui, ó. Né? 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, aqui eu vou fazer assim, 3,2 divididos por 1,6 vai dar 2. 2 vezes 10 a menos 1, vezes 10 a 19. Por quê? Porque a propriedade da potência diz que, quando a potência vai para a parte de cima da fração, ela vai com o seu sinal trocado. Era menos 19, foi como mais 19. Então, eu posso dizer que o número de elétrons vai ser 2 vezes 10 a 18, porque menos 1 mais 19 vai dar 18, tá? Isso aí é a quantidade de elétrons. Agora, a letra C, ele quer a corrente elétrica, né? Ele quer a intensidade de corrente em 8 segundos. Então, a gente tem que lembrar que corrente elétrica é a carga divididos pelo tempo. Então, eu sei que a corrente elétrica vai ser... Qual é a carga? A gente achou aqui, ó. 3,2 vezes 10 a menos 1, divididos pelo tempo que ele quer, que é de 8 segundos. Então, isso aqui vai ser 8, né? 3,2 divididos por 8, isso vai me dar 0,4 vezes 10 a menos 1. Ou seja, 0,04 ampere. Essa é a corrente elétrica, beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.